Muito boa tarde Santa Catarina, pontualmente meio dia e meia está no ar a versão SC do jogo aberto ao vivo para todo o território catarinense. Seja muito bem-vindo, essa é a casa do futebol de Santa Catarina. E nós teremos hoje, quarta-feira, a abertura da quarta rodada do campeonato catarinense. Três partidas acontecem hoje e duas vão acontecer amanhã. Vamos dar uma olhadinha nos jogos que nós teremos hoje? Olha só, começa a rodada 19h30 lá no Tio Vida, Inter de Lages e Criciúma. Depois vamos para Brusque, oito e meia da noite, quando Brusque recebe o Cambura no Vale. E ainda teremos também hoje, quinze para as dez da noite, no Renato Silveira, em Palhoça, Guarani e Figueirense. É a quarta rodada do campeonato estadual e para fazer o programa hoje comigo, está ele, o Polivalente. Feliz Ano Novo Brasileiro, Polivalente. Para todos ou para muitos, está começando hoje o ano de até o começo do Norte Catarinense. O nosso começou faz tempo e aí tem um detalhe. No jogo de hoje nós temos três equipes que ainda não venceram no campeonato. Nós temos o Guarani, que enfrenta o Figueirense, que não venceu apesar do grande resultado com a Chapecoense. Brusque, Angulinho ainda não venceram. E o Brusque é quem teve tudo na mão para vencer o Metropolitano. Vencia por dois a zero, acabou se tendo um empate, jogando fora de casa, jogando um grande futebol. E o Internacional de Lages também não venceu. Então são quatro equipes que não venceram nos três jogos. E aí tem favorito na rodada? Tem. Criciúma, Figueirense e Brusque são favoritos. Se vão confirmar esse favoritismo, é outra história. Até porque o Guarani tem praticado um bom futebol, dentro de casa é um time difícil de ser batido. Fez um bom jogo contra o Joinville, onde merecia o melhor resultado, que não a derrota acabou acontecendo. E também nós temos aí a situação envolvendo o Criciúma. Criciúma está jogando bem, Criciúma tem apresentado um bom futebol, tem evoluído. Os laterais do Criciúma têm jogado muito, Ezequiel é um cara que me agrada muito. Mas vamos ver contra o Internacional de Lages, que não conseguiu vencer o Guarani em casa. Tem na sequência mais um jogo dentro de casa. E aí tem a obrigação de vitória. Olha, Guilherme, não sei a sua opinião, mas por enquanto, quem apresenta o futebol mais redondo, mais regular, na minha opinião, é o Criciúma. No campeonato catarinense, apresentou isso. Não, Criciúma vem numa crescente, vem jogando um bom futebol, passou dificuldade com o Joinville, em isso o Joinville foi terrível, com o Joinville jogando muito melhor, mas aos poucos, o Criciúma foi tomando conta do jogo e teve bem próxima vitória, acabou acontecendo. Um lance polêmico, é verdade. Aliás, para quem não está acompanhando o catarinense e vai começar a acompanhar a parte de hoje, as polêmicas já surgiram, viu? Com relação à expulsão, com relação à pênalti, principalmente, mas esperamos uma rodada muito tranquila. Muito bem, vou começar esse programa falando sobre o Figueirense, que hoje vai até palhoça no estádio Renato Silveira. O técnico Hudson Coutinho já confirmou uma alteração, e é lá no ataque, e deixou duas possibilidades em aberto. Ou seja, teremos três alterações no Figueira, ao que tudo indica. Confira na matéria de Lucas Miranda. Quem joga bem, joga mais vezes. Essa é a filosofia de Hudson Coutinho. E ele já deixa isso claro na escalação para esse jogo. Destaque na partida contra o Atlético Mineiro, pela Primeira Liga, o atacante Guilherme Queiroz carembou o passaporte para o jogo contra o Guarani. Hoje à noite, pelo catarinense. Eu acho que já não é uma surpresa, né, pela atuação que ele fez. Eu estaria tentando fazer o impossível, não escalando o Queiroz. Claro que ajudou o fato de Dudu estar suspenso para essa partida depois de ter sido expulso contra o Joinville. Mas a moral está grande com o professor, hein, Guilherme? Jogadores importantes que foram poupados pela sequência intensa de jogos voltam para o time. É o caso do atacante Cleiton e do zagueiro Marquinhos. Mas não vai pensando que o comandante vai entregar o time de bandeja, não. Tem uma dúvida, sim. Tem uma dúvida que... É... Nesse momento eu já defini o Queiroz, né, então... Essa eu vou me reservar na... Que dá mais uma seguradinha. Eu tenho treino hoje, tem mais um dia inteiro amanhã para pensar. Ô professor, mas e no gol? Já está definido se vai Júnior ou Gatito Fernandes? Não tem dúvida em relação a isso? Também, também no gol. Então são duas. São duas, então. Opa, agora sim. Mas para o torcedor que está pensando que a outra dúvida, sem cena do gol, é a entrada do Carlos Alberto, pode esquecer. O jogo contra o Bugri, que acontece hoje às 9h45 da noite no Renato Silveira, Carlos Alberto está fora de cogitação. O Carlos, eu acredito que mais uma semana ainda de trabalhos físicos. Ele precisa ainda, ele ficou muito tempo parado. Pois bem, olha só rapaziada, já já o Cláudio recomenda, mas é hoje, hein. O sorteio aqui, ó, desse boné 99 eterno. 99 eterno, relembrando o título estadual do Figueirense, aquela disputa com Havaí que rende polêmicas até hoje. Lá atrás está escrito, genial, dupla que foi batizada pelo Polivalente. Está aqui ao meu lado de Genilson e Aldrovani. E o sorteio está rolando no nosso perfil no Instagram, é arrobajogoabertsc. É simples, você vai marcar um amigo e dizer por que você merece ganhar esse presente. Só marque seu amigo, mas quem leve o boné é você. Está combinado? Então entra lá e no fim do programa de hoje sai o resultado. Pois bem, Cláudio Anir Miranda está valendo agora há pouco sua coluna no InfoSport, se deixou claro. Está entendendo que está acertada a decisão do técnico Hudson Contini e colocaram o Guilherme Queiroz, né? Ah, não tenho dúvida com relação a isso. Entrou muito bem nos jogos que participou. E o que acontece? No último jogo que foi testado, o misto do Figueirense contra o misto do Atlético, ele acabou com o jogo. Ele foi o cara da partida e por isso, logicamente, é titular no time do Figueirense. Ah, você está falando de um jogo que o Dudu está suspenso. Não, acho que ele é titular. Como é que o Hudson Contini vai armar esse time com Guilherme Queiroz, Dudu e Cleiton? É problema, uma dor de cabeça muito boa do Hudson Contini. Mas acho que ele é titular absoluto no time do Figueirense, pelo que vem apresentando. E as outras duas dúvidas? As outras duas, entendo que o Gatito vai para o gol, viu? Acho que o Fernando Fernandes vai ser o goleiro. Até escrevi sobre isso também, porque é o seguinte, ele não está bem fisicamente, não está 100% fisicamente, mas contou até com a sorte no último jogo, a bola bateu no seu travessão. Ele tem uma boa participação no jogo com o Atlético Mineiro. Enquanto isso, o senhor Oliveira, o discreto torcedor está muito grande. Por isso, acredito que o senhor Oliveira vai ter outra oportunidade. A partir de agora, o Figueirense deve ganhar um novo titular, Gatito Fernandes. É o que eu penso. Vamos ver se vai ser confirmado por o Hudson Contini, que já disse o seguinte, essa decisão eu não vou ter sozinho. Vou conversar com o pessoal de preparação, com a minha comissão técnica, para ver se coloca ou não o Gatito. Mas acho que o Gatito vai para o jogo. E quem seria essa outra dúvida? Passa alguma coisa pela sua cabeça, o Lucas Miranda descartou na matéria, inclusive com base na resposta do Hudson Contini, que o Carlos Alberto não é. Não, o Carlos Alberto não vai para o jogo. Não, não é a dúvida, entendeu? Isso eu quero dizer, ele disse que são duas dúvidas. Ele confirmou o Queiroz, aí teriam duas dúvidas. Uma delas o Gatito, e a outra ele não revelou qual seria a dúvida. Na formação da meia cancha, acho que reside a outra dúvida do técnico Hudson Contini. Até porque a meia cancha do Figueirense mudou muito nesse jogo. E ele ainda não encontrou a forma ideal para essa meia cancha ter um pouco mais de competitividade. Será que na lateral não, hein? Esquerda, eu gostei da atuação do Rodrigo Miro. O Rodrigo Miro é um cara que pede passagem, e ele é um jogador que atua muito mais na parte ofensiva do que defensiva. Eu quero ver o comportamento do Figueirense ao Guarani. Vai ser um jogo muito difícil, complicado. O Guarani está bem montado pelo técnico Ramírez. Um time que tenta tocar a bola, o Figueirense vai ter o trabalho no toque de bola de um gramado um pouco mais pesado. Um gramado diferente daquilo que o Figueirense vem atuando. Mas mesmo assim, acho que a dúvida dele está no meio, viu? É? Acho que a dúvida está no meio. E olha só, o adversário do Figueira, o Guarani de Palhoça, não tenha dúvidas, né? Teve um começo de campeonato só pedreira, para todo lado. Eu ia dizer, predeira, né? Mas não, é pedreira. Olha lá. Dos cinco considerados grandes desse campeonato catarinense, o Guarani de Palhoça já enfrentou dois e vai para o terceiro em quatro rodadas do estadual. Jeque na estreia, Chafe na rodada passada e agora o Figueirense. Início de competição mais do que complicado para o Búrgui. Acho que é pedreira, né? Desde lá do primeiro jogo, Joinville, depois Inter, Chapecoense. É bom, é bom que nós vai testando já os nossos limites, superando as nossas dificuldades. Eu tenho certeza aí que nós vamos ter bastante entrega, luta. Eu acho que isso que nós podemos prometer, né? Acima de tudo aí, nós vamos lutar pra caramba. Se entregar muito aí, espero fazer um grande jogo aí novamente. Só que conforme o campeonato vai andando, o Guarani vai ganhando mais corpo. Como começou atrasado a sua preparação para o estadual, alguns jogadores não ficaram à disposição do técnico Sérgio Ramírez nas primeiras rodadas. Mas para o jogo de hoje à noite, já tem reforço pintando no time. Para a próxima partida, talvez, nós devemos ter reforços, né? Temos aí Vinícius, um jogador que tem boa qualidade, que não reuniu condições ainda de documentação, né? E mais um atleta que pode nos ajudar na parte técnica e na parte tática também. Claudio Anir Miranda, você já deu uma comentada sobre o Guarani de Palhaça, mas teria algo mais a acrescentar do Bugri? Só quero ressaltar que foi dentro da matéria. O Bugri começou também a preparação atrasada. É verdade. O Bugri tá voando, o Bugri tá correndo e tá jogando legal. Então, é sério o candidato a permanecer na primeira divisão. E com um detalhe, esse time do Guarani tem que tomar muito cuidado, porque a velocidade é uma das características do time da Palhaça. E por isso, tem que tomar muito cuidado no jogo de hoje. Muito bem, ó. Rápida parada, depois do intervalo, o nosso assunto, cê sabe, por aqui é sempre um só. O nosso futebol, o de Santa Catarina. Pro jogo de hoje contra o Inter de Lages, o Criciúma vai mudar. Roger Guedes, que estava suspenso, volta ao time no lugar de Alex Santana. Sabemos que é um jogo difícil, mas Lages, portanto, que o Lages já tá confirmado. Além da dúvida da entrada de Carlos Alberto e da ausência confirmada de Leomar, agora o atacante Edson se tornou mais um desfalque. Meio dia e 42 minutos. Falar do Tigre agora, porque o craque do Criciúma está de volta pra delírio da nação tricolor. Na última rodada, o Tigre venceu o Joinville já no finalzinho, com esse gol de pênalti do Elvis. Apesar dos três pontos, o futebol apresentado não foi tão bom quanto o professor Roberto Cavallo queria. Por isso, pro jogo de hoje contra o Inter de Lages, o Criciúma vai mudar. Roger Guedes, que estava suspenso, volta ao time no lugar de Alex Santana. Ganhamos um pouco mais de força ofensiva, até porque o Roger tem essa característica, né? E estava num momento bom do jogo, quando foi expulso. E nesse jogo com o Joinville, se analisar bem da maneira que foi, por alguns momentos de altos e baixos, nós com um pouco mais de velocidade, que seria o Roger, teríamos mais sucesso. Mas sabemos que é um jogo difícil na em Lages e, portanto, que o Roger já tá confirmado. Dividindo a liderança do campeonato com a Chapecoense, o Criciúma, de certa forma, está sendo uma surpresa nesse início de competição. Afinal de contas, o Tigre tem usado vários jogadores da base. E fez contratações pontuais. Apesar do bom desempenho nas primeiras rodadas, o técnico Roberto Cavallo faz questão de manter a molecada com os pés no chão. Não ganhamos nada ainda, mas realmente começou bem. E é uma equipe muito jovem e que ela tem que ter essa tranquilidade. Então, o que eu tenho passado pra eles no dia a dia é muito trabalho, muita confiança, respeito de um para o outro. E trabalhar sempre no seu máximo. Então, isso faz com que dentro de campo, eles renunciam sempre um pouco mais. Olha só, Glenn, a dupla de Cavalos, o Cavalo e o Cavalinho demoraram pra voltar pra Santa Catarina. Ou a dupla demorou, melhor assim, pra voltar aqui pra Santa Catarina. E quando voltou, tá voltando com a bala lá em cima, hein? E o legal é que a gente falou sobre isso ano passado. Ele disse o seguinte, olha, o Criciúma acertou na contratação, traz um cara que, tecnicamente, explora muito bem o potencial dos seus jogadores. E o Criciúma tá nessa batida. As laterais do Criciúma tem crescido muito. O Marlos já sabia o Ezequiel, que pro torcedor do Criciúma era dúvida. Pra mim nunca foi, o Ezequiel tem jogado barbaridade. Inter e Criciúma. Favorito? Criciúma. Vamos falar agora do adversário do Criciúma, o Inter de Lages. E quem traz informações do Leão Baio pra gente é o colega Paulo Santos, da Band FM Lages. Vai, Paulo! Boa tarde, Gustavo. Com as informações para o jogo aberto SC, o Inter de Lages vai pra um jogo dificílimo hoje contra o Criciúma, líder do estadual. Pois, nessa quarta rodada, o Inter não jogou a terceira por folga, mas nessa quarta rodada o Inter acumula um ponto só no somatório da classificação. Então o jogo de hoje é imprescindível para o Inter pontuar e seguir firme com o seu propósito no campeonato estadual. O Inter, no dia de hoje, ele apresenta três reforços. São os zagueiros Renato, Camilo e Douglas e o atacante Romarinho. O técnico Vaquinho Dias vai usar, acredito eu, mais um atacante. Eu acho que o Romarinho vai pro jogo no dia de hoje pra tentar frear o ataque do Criciúma e também dar mais qualidade ofensiva ao time do Inter de Lages. A torcida deve comparecer em peso ao estádio no dia de hoje, pois é um jogo de muita expectativa pra cidade, com uma grande equipe que é o Criciúma. E nós torcemos hoje para um bom resultado, um bom desempenho do Inter de Lages nessa sequência do Campeonato Estadual. Paulo Santos, da Band FM Lages, para o jogo aberto da SC. Cláudio Henrique, esperado o Inter de Lages hoje lá no Tio Vila, diante do Tigre, hein? Eu esperava muito mais desde o início do campeonato. O Internacional não é o mesmo time do ano passado. Passa por grave problema financeiro a equipe do Internacional. Não venceu o encasso Guarani, que é adversário direto, no campeonato que o Inter faz. Hoje não entra como favorito. Mas aquela história, a partir do momento que a bola rola, você pode reverter favoritismo e conseguir um bom resultado. Só que o Inter está abaixo disso. Viu o jogo do Inter, não me agradou. Falar agora do Brusque, o técnico Mauro Ovelha tem problemas para escalar o time no jogo de hoje à noite. Fala, né, Mauro? Mauro Ovelha tem mais problemas para escalar o Brusque, que vai a campo contra o Caburiú na noite de hoje, às 7h30 da noite, no Augusto Bauer. Mais problemas, porque além da dúvida da entrada de Carlos Alberto e da ausência confirmada de Leomar, que ainda se recupera de lesão muscular, agora o atacante Edson se tornou mais um desfalque. Também sentindo dores musculares, o atleta nem participou do treino de ontem. É a oportunidade de Alexandre Pedalada entrar como titular. Pedalada já tinha entrado durante duas partidas no lugar de Edson e agora enfrenta a pressão de começar jogando. Os ingressos para o confronto entre Brusque e Cambura já estão à venda em frente ao estádio Augusto Bauer e o preço varia de R$ 20 a R$ 50. Falar agora do adversário do Brusque, é o Cambura, da Rádio Natureza FM, Eduardo Oliveira. Sempre um prazer tê-lo conosco, Eduardo. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde aos amigos do Jogo Aberto SC. A equipe do Camboriú deverá ser praticamente a mesma que empatou com o Havaí, com o Gabriel no gol, o Tony ou o Duda ou o Lucas na zaga ao lado do Vitor Hugo e o Badé na esquerda. Duda ou o Chipote no meio campo, Serginho Paulista, Ergon e Eurico, Marcelo Kilder e Cadu. Essa deverá então ser a equipe do técnico Rony Aguilar. Brasão, Chiquinho e Rodrigo Rocha são as baixas do Camboriú no departamento médico. E lógico, o Alexandre Lopes suspenso depois do cartão vermelho. Bruce Camboriú, 20h30 no estádio Augusto Bauer, em Bruce, com a arbitragem do Ramon Abate Abel. Ele será assistido por Eli Alves e José Roberto Larroide. Com informações do Camboriú Futebol Clube, repórter Eduardo Oliveira para o Jogo Aberto SC. Valeu, Eduardo Oliveira. Obrigado pelas informações. Cláudio Anir, esse jogo. Bruce que de um lado, com alguns desfalques e do outro, o Cambura. Bruce jogou bem no Scarpelli. Bruce que jogou bem em casa contra o Cristioma. Bruce jogou bem com o Metropolitano de Bobeira no final. Acabou cedendo o empate. Esse Bruce tem que confirmar a vitória. É o campeonato do Bruce. E o Bruce, dois pequenos, é o que está praticando melhor futebol junto com o Guarani. Então, hoje é favorito contra o Camboriú. E agora, eu quero falar com você que quer investir na sua carreira. Chegou a sua vez de estudar na Unicelv. A Unicelv é a maior instituição de ensino privada do estado de Santa Catarina. São mais de 30 opções de cursos para você escolher. E os professores, olha só, são mestres e doutores com experiência reconhecida. Estão esperando o quê? Para ter um diploma valorizado, dar orgulho e conquistar uma excelente vaga no mercado de trabalho. E mais, pague 50% da mensalidade sem juros. Consulte condições do site. Seleção pelo histórico escolar. Unicelv 2016. Acesse unicelv.com.br E inscreva-se já. Unicelv, construa a sua própria história. Fala agora do Joinville. O goleiro Jonathan está buscando um lugar ao sol, né? Com a contusão do Agenor, ele consegue ter mais chances. Vamos ver o que ele disse. Meu trabalho não muda muito em relação ao do Agenor. Vamos conquistando confiança do time no decorrer dos jogos. Fiz apenas uma partida, mas na sequência as pessoas vão perceber que posso me soltar mais nos jogos. No começo queremos fazer o simples e sem exageros. Espero ajudar a equipe a mostrar para a diretoria e comissão que tem o potencial. Para esse jogo de amanhã, que eu fecho aspas aí do Jonathan, mas para esse jogo de amanhã com o Metropolitano, o metrô também não vai ter o Samuel. Samuel está confirmado, está fora da partida. E o Jonathan, do outro lado, ao que me parece, não comprometeu nem um pouco no jogo lá em Criciúma, né? Não, e fez até uma defesa interessante. Contou com a sua também que todo goleiro precisa. Vamos ver o decorrer do trabalho do Jonathan para saber se ele tem potencial para ficar nesse gol do Joinville. Acredito que sim. Logicamente, a Agenor é titular. Esse é indiscutível, mas o Jonathan realmente não comprometeu contra o Criciúma. Contra o Metropolitano deve ter muito trabalho, viu? Metropolitano não ter sido uma equipe tão acida assim no campo adversário. Aliás, é jogo para o Joinville vencer. E quem vai para o gol lá no Metrobala, só para confirmar, o Samuel não joga. Quem vai atuar nessa partida, o Samuel que vinha muito bem, é o goleiro Everton. Dez para uma da tarde, rápida parada. Depois do intervalo, a gente vai falar da Chapecoense e também do Havaí. Obviamente, os dois que faltam a gente falar no programa de hoje. Além disso, resultado da promoção para a galera do Figueira, o boné 99 Eterno. O jovem zagueiro havaiano fala sobre a experiência de estar entre os profissionais do Leão. Pô, cara, assim, maravilhoso mesmo. Eu mesmo não esperava, né? Isso aqui é jogo aberto, SC, para vocês. Amanhã nós teremos, na Sérgio Tubarão, estádio Anibal Costa, um jogo entre Havaí e Chapecoense. Vamos começar falando da Chapeco, adversário do Leão, informações do Verdão do Oeste. É com ele, o Rodrigo Lá, Diário do Iguaçu. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Gustavo e amigos do Jogo Aberto SC. A equipe terá três mudanças em relação ao empate com o Guarani de Palhoça. Rafael Lima entra no lugar de neto, expulso no último jogo. Jimenez sofrou uma lesão na coxa e ficará pelo menos dez dias em recuperação. O técnico Buto Ferreira optou nos treinos por deslocar o volante Gil a utilizar André e Michel, jovens da base, e vinham se revezando nessa posição, na lateral direita, durante os treinamentos na equipe reserva. E para o lugar do Gil, o técnico Buto Ferreira optou pelo Josimar para recompor o meio de campo. E também, por opção técnica do Buto, o zagueiro Marcelo volta ao banco para o retorno do Miriam Chego e cumpriu suspensão. E Chapeco, repórter Rodrigo Goulart. Claudio Onir, aquela análise, valeu Rodrigo, obrigado pelas informações, mas Claudio Onir, aquela análise que a gente fez lá no começo do campeonato, você ainda acredita que a Chapecoense segue com o melhor time montado até aqui? É o melhor time montado, mas o futebol não é o melhor do campeonato. E esse é um detalhe, Chapecoense está devendo. Se você fizer assim, vamos analisar o que foi a Chapecoense no início do ano passado com o Vinícius Eutrope. E Chapecoense nesse ano do Guto, quem jogar muito mais do Vinícius, o time do ano passado. Analisar a ponte do ano passado com o Guto, início do ano, e a ponte do ano passado com o Vinícius. Quem jogava mais? A ponte do Guto. Exatamente. Então é um detalhe, é a questão do encaixe no futebol, que às vezes acontece ou não acontece. Para o Guto, ainda não aconteceu na Chapecoense. Chapecoense não vem jogando bom futebol, bem abaixo daquele que apresentou ano passado, no início do campeonato, quando não era a principal favorita. Esse ano, não é o favoritivo que está pesando. O futebol de Chapecoense está devendo. O nervosismo presente, todo mundo querendo resolver no individual. E o conjunto do ano passado não está aparecendo. Vai ser um grande jogo no estádio Alíbal Costa, acredito eu. Onde o Havaí pode apresentar um bom futebol naquela oscilação que o próprio técnico do Havaí reconhecia que ia acontecer no Leão. Acho que o Havaí tem condições de vencer a Chapecoense para se manter viva no torno do campeonato. No Havaí, belas histórias de superação. Belas no futebol como um todo. Acontecem diariamente. E a ressacada foi palco de mais uma bela história desse tipo. Quer saber de quem que é? O Eduardo conta pra gente. Quando o time aposta na garotada da base, algumas histórias interessantes aparecem. No caso do Gabriel, zagueiro do Havaí de 20 anos, ela é uma história de superação. Eu jogava em São Paulo, numa escolinha de empresário. E em 2012 ele chegou e me falou que vai estar precisando de zagueiro. Eu falei, pô, vamos lá. Só que a saudade dos campos foi maior. E ele voltou pra Floripa. Voltou pro Havaí. Trabalhou duro. Se destacou nas categorias de base. E no início desse ano, ganhou uma chance entre os profissionais do Leão. E logo na estreia, como titular, o Gabriel marcou o gol de empate. Diante do Grêmio, na primeira liga. Pô, cara, assim... Maravilhoso mesmo. Eu mesmo não esperava, né? Tipo, estreava. Mas imaginava fazer um gol ali naquela altura do jogo, né? A gente perdendo. Eu consegui... É claro, a gente queria uma vitória, mas eu consegui o gol de empate ali. Foi muito bom, velho. E pelo jeito, ter insistido na chance que teve lá em 2012, valeu a pena. Claro, com certeza. Com certeza. Tudo que eu passei, né? Dentro do clube. É uma forma muito gratificante. Pois é, tá aí a história do Gabriel. Uma daquelas histórias espetaculares. Que o futebol guarda, foi ir pra cá. Depois voltou pra São Paulo. Aí voltou e estreou. Nos profissionais, fazendo gol. E não pelo gol marcado, não. O Gabriel tem agradável. Foi bem, né? O seu posicionamento na zaga do Havaí. A sua personalidade, embora com 20 anos, é um jogador muito interessante. Que com certeza vai dar alegria para o tesouro havaiano. E esse Havaí, que também tem dúvidas pra escalar o seu time. Falamos sobre isso ontem aqui. Falo na coluna hoje do InfoSport. Acho que o Romulo vai ser o cara destacado pra fazer aquela função de um atacante um pouco mais avançado. Ele tem qualidade pra isso. Esse Havaí que enfrenta a equipe da Chapecoense vai ter que se doar muito. Vai ter que brigar muito pra se manter vivo nesse turno do campeonato. O Havaí vencendo a Chapecoense tá na briga. Qualquer outro resultado tira o leão da briga. Logicamente, com esse jogo de amanhã, quando o Havaí entrar no gramado, tudo já vai ter acontecido com relação aos três jogos de hoje. Teremos dois jogos amanhã. E o Havaí, pra se manter vivo, vai precisar vencer certeza absoluta. Jogão amanhã esse Havaí e Chapecoense, hein? Não tenho dúvida. Pena que o Havaí faz seu terceiro jogo, que seria em casa, né? Longe dela. Um jogo pela primeira liga e dois jogos pelo catarinense. O torcedor, logicamente, quer ver o Havaí de volta pro seu aconchego, pra sua casa. E isso vai acontecer só contra o Brusque. E já há algum tempo a gente falou aqui sobre essa história, né? Se tinha a expectativa de que esse jogo com a Chapecoense acontecesse na ressacada, mas não. Aí confirmado pela própria diretoria do Havaí, com base nos laudos técnicos da reforma do gramado, no jogo com o Brusque, aí sim, na ressacada do Havaí em 2016, estreia, enfim, em casa. Longe de casa mais uma vez, mas com possibilidade de conquistar um bom resultado contra a equipe da Chapecoense. Muito bem, vamos pro resultado agora do boneco. Quem será que levou? Joga, joga pra nós aí, joga pra nós, pra mostrar pro cara lá. Aí, ó. Quem levou esse boneco, tá ali na foto, é o moço Tales Leonardo. Tales Leonardo, você tem que passar amanhã, tá? Ou até depois, mas em dias de semana. Horário comercial, das oito da manhã até as seis horas, aqui na Band, tá? Passa ali na excepção, traz o documento com o RG, você leva pra casa esse boné 99 eterno, Cláudio Unir Miranda, hoje a rodada com três jogos. Três jogos e três favoritos, claro. Acho que o Criciúma é favorito contra o Internacional, no jogo acontece mais cedo. O Brusque é favorito contra o Camboriú e o Figueirense tem que confirmar o favoritismo contra o Guarani. Quem deve ter a maior dificuldade? Acho que o Figueirense contra o Guarani, o Guarani tá bem montado. O time do Internacional, pra fazer frente ao Criciúma, vai ter que jogar demais, aquilo que não jogou no campeonato ainda. E o Brusque, que deu a grande bobeira do torneio até aqui, venceu 2x0 e cedeu o empate, vai ter que confirmar. Valeu, Polivalente, grande abraço. O jogo aberto é cedo, hoje fica por aqui, gente. A gente vai voltar amanhã ao meio-dia e meia. Pra você, uma ótima tarde, hein? Tchau, até amanhã.